Professor Keké, uma classificação espetacular contra a equipe do Guarani, mas não tem muito tempo para a gente ficar comemorando, né? Já tem jogo importantíssimo agora nessa segunda-feira. Pois é, né? Importante e sensacional a classificação, vamos dizer assim, né? Acho que nesses quatro anos aí nunca conseguimos ganhar no tempo normal, no tempo normal sim, mas nunca conseguimos ganhar na prorrogação, classificação que a gente conseguiu era sempre nos pênaltis. Então, parabenizar a todos os atletas pela entrega, principalmente pela maturidade ali do jogo, a gente conseguiu saber sofrer, saímos perdendo duas vezes, tanto no tempo normal como na prorrogação, e conseguimos ali reverter um placar diante de um excelente adversário, de um experiente adversário, que isso valoriza bastante o nosso trabalho de que estamos fazendo dia a dia, mas assim como você bem falou, já temos que virar a chavinha, voltar as atenções, desde o último jogo da Copa dos Pops já estamos pensando de gentil. Então, um jogo também muito difícil, um jogo importante para ambas as equipes, né? É onde nós queremos se manter nas primeiras colocações, primeiro pelotão, e onde eles precisam dessa vitória para eles estarem classificando e buscando ali a classificação. Então, a gente espera bastante dificuldade, a gente vai com alguns desfocos, mas o time está completamente preparado para nós tomar de lá como um resultado positivo. Então, bora lá para essa viagem distante, longa aí, mas que a gente vai dar o máximo para a gente conseguir voltar com o resultado positivo de lá. É, tu falou, né? São alguns desfalques, isso atrapalha bastante, mas nada que impeça a gente buscar os três pontos lá, né? Sim, né? Se fosse o pré-escolhente, quer que a gente esteja sempre 100% com a totalidade do nosso elenco. Porém, o nosso elenco é tão qualificado, a gente já mostrou a força do grupo aí, diversos jogos, assim como foi o do Guarani, que atletas ali que, teoricamente, não vinha tendo tantas chances, oportunidades, jogaram e jogaram muito bem, são todos aí de igualdade de condições, assim como o Sub-20 que integra ali o profissional que vai para a viagem, que também tem condições de jogar e, se possível, vão estar entrando e jogando lá também. Então, a nossa equipe é muito forte, mesmo com o desfalque, a gente tem todas as condições de chegar lá com toda humildade respeitando o adversário, para a gente conseguir ser intenso, para a gente conseguir esse resultado positivo. Valeu, obrigado, KK. Tamo junto, valeu.